Ok, 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 ok Posso te dar A ti me entregai E voi do' me vezi Num gest un poco loco Sin pensar em razoi Și nem porque es amor e asim Pelo menos pra mim Deixe-me dover, sou tropeço Levanto e volto pra ti Amor e asim Pelo menos pra mim Deixe-me dover, sou tropeço Levanto e volto pra ti Eu ando per esperanza Espero bonanza E nela avanza O mesmo amor E o tempo é companheiro E o companheiro E até já não sabe o cor E as voltas Que embora nos trazem E desalazem Levan-nos para onde for Amor Insiste, persiste Não sabes o fim Mas assim é Amor e asim Deixe-me dover, sou tropeço Levanto e volto pra ti Amor e asim 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 Obrigado.